Ibs é ótimo Ah cara, aquilo é muito bom A chapa precisa não perder e você já tá armado Aquela madeira Já é uma espada que você fica assim Sabe quando tem a escada e o cara faz alguma coisa Embaixo da esquerda tem uma porta O quarto era dentro da escada É tipo o nosso banheiro Eu falei, oi, eu vou dormir com os mendigos Na rua é melhor As pessoas não tem noção das coisas Que a gente passa na estrada É um perrengue doido Você já pôs a cama encostada na porta de medo? Eu sempre coloco cadeira Eu sempre coloco Eu empurrei a minha cama na porta No Rio de Janeiro Ah não, eu sempre coloco, eu tenho medo de tudo Uma vez a gente ia tirar o visto A gente ia correndo pro México E aí, puta, vamos tirar Nos consulados no Rio, porque aqui em São Paulo É muita fila e tal Vamos hoje pro Rio, amanhã acorda cedo, tiro o visto E vamos embora E chegamos na mesma coisa A gente sempre ficava em Copacabana Sim, na Duvivi Isso, na Duvivi é isso mesmo Royal Chegamos no Royal Tudo bem, viemos Não, não tem reserva Tá que pariu Mas esse pessoal da reserva também Eu vou falar pra vocês, hein Aí eu falei, beleza Vamos achar um hotel Me acharam um hotel, irmão Ah, eu já dormi nesse daí Irmão Eu parei na porta Eu só não fiz o que você fez E eu vou embora Porque era uma noite, assim Ah, tá Era um negócio que eu tinha que dormir Acordar e ir embora, né Aí eu olhei, eu falei, nem fudendo Os tios sentaram na porta, sabe assim Eu falei, eles vão comer o meu cu Fácil Eu não desce aí Tava sem Eu, bicho, ó Tava sem A espuma O colchão era uma espuma Sem nada Eu tive que dormir em cima da roupa do Amaury Não, você tá brincando, cara Teve uma vez que eu cheguei no hotel E põe a porta e põe a cama na porta Aquele cobertorzinho Que ele é Ele é feito multiprocessado Você sabe aquele cobertorzinho? Tipo de mendigo mesmo Sim, de vários tecidos Eu cheguei Era esse Aí eu ainda falei pro produtor Falei, o mendigo que você pegou Esse cobertor não vai sentir falta Coitado, velho Porque eu tenho um teto O mendigo não tem Você quer devolver E o produtor Ha, ha, ha Essa é engraçada Não, filho da puta Eu te odeio Isso é foda Não, gente Porque quando você vai ao trabalho É uma coisa muito foda Porque não é você que escolheu as coisas Exatamente Não é você, eu quero ficar aqui Você olhou Não, e bola Hoje Hoje eu tenho o Alex pra ligar, entendeu? Porque hoje, né Tipo, qualquer bosta que dê Eu ligo pro Alex Antes você tinha que resolver Antes, quando eu não tinha Alex Era tipo Na verdade é uma doideira que você faz Você confia num maluco Que você mal conhece Você entra num carro Você vai fazer uma turnê No interior do Caralho A4 E ali, meu filho Você tá na mão de um doido Que você não sabe o que vai acontecer Aí você pega esses hotéis Hotel de cima de posto de gasolina Hotel Teve uma vez que eu peguei um hotel Que tinha simplesmente um buraco na parede Gente Um buraco Um buraco Um buraco Você via a rua? Não, era um buraco pra dentro do hotel Pra dentro da laje, assim Só que assim Pra sair um morcego Ah, dois palitos Sim Conde Drácula Sei lá quem Aí eu peguei e falei Pro produtor Falei Moço Nada contra o hotel Mas tem um rombo na parede Aí ele falou Enrola uma toalha e coloca lá Aí E daí foi o que eu fiz Porque eu falei Se o bicho conseguir tirar E empurrar a toalha A toalha ele merece Ele é grande Ele é grande Ele merece Aí dormi com a toalha Um puta guaxinim É, pra quem Pra quem tá na estrada É É meio bizarro É meio